Ele tentou falar antes, mas você não ouviu. Ele tentou falar com você de várias formas. Ele tentou falar com você de várias maneiras, mas você não ouviu. E por você não ter ouvido, algumas coisas menos boas aconteceram na tua vida. E essas coisas, elas estão trazendo desespero, tristeza e arrependimento. Eu vou te falar sobre algo muito forte. Estarei falando sobre como é que Deus tenta falar com você. E para que você não ignore os sinais da voz de Deus. Nas suas múltiplas formas de falar. Deus está, falou com você no passado, está falando com você atualmente. E Ele vai continuar falando com você. Mas o problema é que se você não prestar atenção para os sinais. Você não ouvirá a voz de Deus. E você vai sofrer as consequências de não ouvir a voz de Deus. Estarei falando sobre esses sinais aqui. Eu vou te falar sobre cinco sinais de Deus tentando falar com você atualmente. Diga-me qual é a cidade que você fala. Escreva aqui nos comentários, por gentileza. De onde é que você fala? De onde é que você nos acompanha? Ok? Escreva aqui nos comentários, por gentileza. Eu vejo aqui muitas pessoas que estão acompanhando. Vou pedir para você também partilhar, subscrever o canal, ativar o sino. Para receber todas as notificações. Quando eu estiver aqui ao vivo para ministrar para você. Temos Angola, temos Brasil. Temos Europa aqui. Temos Moçambique. Temos Florianópolis. Temos Belo Horizonte, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Temos Portugal. Temos Brasil, Fortaleza. Temos Goiás. Porto Alegre, São Paulo. Pernambuco, Brasil. Salvador. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Muito bem. Vou pedir para você partilhar, deixar o seu like. Ele tentou falar com você. Ele tentou. Mas você não o viu. Ele tentou de várias maneiras se comunicar com você. Mas você não o viu. Ele até falou com algumas pessoas para falarem com você. Mas você não o viu. Não prestou atenção. Deus tem tentado falar com você. Falou no passado. Atualmente está falando com você. E vai continuar a falar com você. Mas é necessário que você preste atenção. Aos sinais da voz de Deus. Se você ignorar a voz de Deus. Você vai sofrer as consequências. Não é Deus quem vai trazer as consequências. Mas as consequências são advindas de vocês estar fora do conselho da vontade de Deus. Então eu vou estar a ministrar para você cinco sinais de Deus tentando falar com você. Que Ele falou. Que Ele está falando. E que Ele vai continuar a falar. E que você não pode ignorar esses sinais. Isto é extremamente importante. Que mensagem poderosa Deus nos deu hoje para você. Então eu vou pedir para você mais uma vez deixar o seu like. Tem pessoas que ainda não deixaram o seu like aqui. Deixe o seu like. Partilhe ao máximo que você puder nos grupos que você está inserido. Tá? Deixa Deus te usar aí. Muito obrigado por você fazer isso. Você é uma bênção. Obrigado. Eu vou começar com um versículo aqui. Eu gostaria que você pudesse tomar nota. Salmos capítulo 81 Salmos 81 Salmos 81 Pegou? Diz o seguinte Mas o meu povo não ouviu a minha voz. Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei A obstinação dos seus corações. Para que andassem segundo seus próprios conselhos. Olha só. Oxalá me tivessem escutado. Oxalá o meu povo me escutasse. Por outras palavras Quem dera que o meu povo tivesse ouvido a minha voz. Quem dera que Israel andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos. E voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor Os que odeiam ao Senhor O adulariam E a sorte deles seria eterna. E eu te sustentaria com o trigo mais fino E com o meu saindo da rocha E com o meu saindo da rocha Eu te saciaria. Meu Deus, que promessa maravilhosa De ouvir a voz de Deus Ai, se o meu povo tivesse ouvido a voz de Deus Escreve aqui nos comentários Por gentileza Você já teve situações Que você Ao invés de parar Para ouvir Deus Ou buscar a voz de Deus Você preferiu fazer A tua própria vontade Quais foram as consequências Do que você viveu Do que você Fez O que aconteceu com você Quando você não quis ouvir a voz de Deus Escreve aqui nos comentários Para edificar a nossa fé também Já teve alguma experiência Alguma decepção Alguma Coisa aconteceu na sua vida Por você não ter dado ouvidos a Deus Meu Deus Eu já vi pessoas Que acabaram por ficar paralíticas Outras Que acabaram pegando câncer Outras que acabaram destruindo casamentos Famílias Emprego Ministério Muitas coisas Então Deixa aqui nos comentários O teu testemunho Para edificação Nossa Também No nome de Jesus Cristo Denise Pedrosa Você está num lugar certo E Deus vai falar com você E Deus vai te dar esse dom Do Espírito Santo Aqui o pessoal está dizendo assim Ah, vivi traições Desprezos Os profetas Me dei mal Já passei uma noite Sem dormir A sentir Uma perturbação Olha só para isso Fui mãe solteira Comi O pão Que o diabo amassou Olha só para isso Olha só Carl Rocha A curar Eu creio Eu creio no nome Jesus Cristo Então tem muitas pessoas Aqui Que elas Já viveram consequências De não ouvir A voz de Deus Este recado Que Deus vai passar Para você É extremamente importante Para abençoar A sua vida Então eu peço Deve ignorar Deve ignorar Os sinais Olha só os testemunhos Dores E esse é o primeiro sinal De Deus Falando com você Tentando falar com você O vazio Na alma Uma irmã acabou de dizer Aqui A obstinação De não ouvir A voz de Deus Profeta Perdi os meus Filhos Veja só É muito triste Isso Então Primeiro sinal De Deus Tentando Falar com você É o vazio Na alma Você sente Um vazio Na tua alma Um vazio Enorme No teu coração Você sente Que algo Está faltando Que algo Não está bem Mas não tem Explicação Nenhuma Você sente Que parece Que está Devendo Alguém Parece Que estás Procurando Alguma coisa Que você Nem sabe O que é Esse vazio Tem vários Significados E você Precisa entender Bem isso Meu amado Irmão Eu vou Ler aqui Um versículo Para você Também Toma nota Por gentileza Mateus Capítulo 2 Verso 1 Até o versículo 5 Diz o seguinte E tende Jesus Nascido em Belém Da Judeia No tempo Do rei Herodes No tempo Do rei Herodes Eis que uns magos Vieram do oriente A Jerusalém Dizendo Onde está Aquele Que é nascido Rei dos judeus Porque vimos A sua estrela No oriente E viemos Adorá-lo Vimos O seu sinal No oriente E viemos Adorá-lo E o rei Herodes Ouvindo isto Perturbou-se Em toda Jerusalém Com ele E congregados Todos os príncipes Dos sacerdotes E os escribas Do povo Perguntou-lhes Onde havia De nascer O Cristo E eles Disseram Em Belém Da Judeia Porque assim Está escrito Pelo profeta Vou ler mais um versículo Aqui com você Ainda em Mateus Capítulo 16 Verso 2 Até o versículo 4 Presta atenção Isso é muito importante Tem lições Tremendas Aqui para nós Tremendas lições Para você Mateus 16 Verso 2 Diz o seguinte Mas ele respondendo Diz-lhes Quando é chegada a tarde Dizeis Haverá Bom tempo Porque o céu está Rubro E pela manhã Haverá tempestade Porque o céu está Um vermelho Sombrio Hipócritas Sabeis discernir A face dos céus E não conheceis Os sinais Dos tempos Uma geração Mai adulta Era a pé de um sinal E nenhum sinal Lhe será dado Senão o sinal Do profeta Jonas E deixando-os Retirou-se Então o vazio na alma Nós podemos interpretar Isso de várias formas Primeiro Você precisa Nascer de novo O livro de Romanos No seu capítulo 8 A partir do versículo 11 em diante A Bíblia fala Sobre o Espírito De ressurreição De Cristo Jesus A Bíblia fala Sobre todos Que são filhos De Deus São guiados Pelo Espírito De Deus E a Bíblia também Diz que o Espírito De Deus Testifica com o nosso Espírito Que nós somos Filhos de Deus Enquanto você Não nascer Do Espírito Você vai ter Esse vazio Na tua alma Você vai ter Você precisa Nascer de novo Esse é o primeiro Sinal Do que é que Significa Esse vazio O segundo Significado Desse vazio Desse sinal É Que você está Fora Do centro Da vontade De Deus Sempre que você Estiver a fazer Algo errado Deus Deus vai dar Um sinal No teu espírito E esse sinal Vai trazer Um vazio Na tua alma Como se você Estivesse devendo Alguém É como se você Estivesse a fazer Algo de errado Deus vai te advertir Amém? Esse é o Espírito De Deus Testificando Com você Eu chamo isso De testemunho Interior O segundo sinal Ele está Tentando Falar Ele está Tentando Falar com você Deus É Por meio De sonhos Por meio De sonhos Deus vai Enviar Sinais Deus vai Falar com você Por sonhos E veja o objetivo De Ele Falar com sonhos Ele pode te livrar De doenças De falsidades De projetos malignos De ataques Da morte Eu vou ler aqui Um versículo Aqui com você Jó capítulo 33 Versículo 14 Diz o seguinte Jó 33 14 Diz o seguinte Preste atenção Antes Deus fala uma E outra vez Porém ninguém atenta Para isso Deus fala uma E duas vezes Ninguém atenta Para isso Em sonho Ou em visão Noturna Quando cai o sono Profundo Sobre os homens E adormecem Na cama Então revela O seu ouvido E lhe excela A sua instrução Para apartar O homem Olha o objetivo Apartar o homem Afastar o homem De que? Para afastá-lo Daquilo que faz E esconder o homem Da soberba Para desviar Sua alma Da cova E a sua vida De passar Pela espada Isso aqui é morte Então Deus Antes de você morrer Você vai sonhar Deus vai te advertir Não ignore os sinais Não ignore os sinais Por meio de sonhos Deus vai falar com você Deus vai te advertir Deus vai trazer Transformação E muitos milagres Na sua vida Esse é o segundo sinal Tá bom? Eu ainda tenho dois Três sinais Para falar E eu vou pedir Para você Que está aqui No Facebook No Instagram Para vir comigo Agora Para o Youtube Canal Verbo Vivo TV Eu tenho uma palavra Profética Para você Para entregar Na sua vida E Deus Me deu uma palavra Para você Tanto uma palavra Geral Como uma palavra Específica Profética Para você Eu vou pedir Para você Vire agora Para o Youtube Canal Verbo Vivo TV Que eu quero orar Para você Pelo seu pedido De oração E Deus vai se mover Tá bom? Vem para o Youtube Canal Verbo Vivo TV Estou aguardando Por você Faltam três sinais De Deus De Deus Tentando falar Com você Louvado seja O nome De Jesus Que bênção Que bênção Que bênção É forte Tá ser bênção Para você Tá sendo bênção Eu também vou pedir Para você Se Está tudo ok Para escrever aí Nos comentários O sinal O som A imagem Tá funcionar bem Escreva aqui Nos comentários Tá uma Tá bem A live Tá funcionar bem Porque Estava Estava caindo O sinal Mais cedo Na outra live Então eu penso Que essa tá boa Graças a Deus Que está boa Muito bem Meu querido Amado irmão Obrigado Pela sua bênção Pela sua presença Aqui E a sua atenção Para a palavra de Deus Tem aqui Nós temos aqui Já cerca de 500 pessoas 200 pessoas Deram seu like Eu vou pedir Para você Que ainda não deixou O seu like Para fazê-lo agora Faça isso agora Deixa Deus te usar Como canal de bênção Quando você deixa O seu like Deus Ele vai tocar Em mais pessoas Por quê? Porque o YouTube Ele vai entregar O nosso vídeo Para mais pessoas Então deixa o seu like aí Muitíssimo importante Muito obrigado Por você deixar o seu like Você É uma bênção Obrigado Louvado seja o nome de Jesus E feito isso Alguém aqui Vem do Face Vem das outras redes sociais Escreva aqui nos comentários Está tudo ok Que bênção Deus abençoe Missionária Maraisa Deus abençoe Luzia Catielo está me dizendo Não consigo orar Mais de 5 minutos O que eu faço Profeta? Você precisa De influência Você precisa De motivação Você precisa Da graça de Deus Então o que você vai fazer Você assista A playlist Que eu tenho aqui No canal A série Oração Eu tenho Acredito Cerca de 80 vídeos Lá Isso vai Ativar O espírito De oração Em você Está bom? Você precisa De estar ao lado De pessoas que oram Assistir mensagens De oração Isso vai te ajudar Caticatura Veio do Facebook Deus abençoe Nome de Jesus Deus abençoe Sua vida Seja bem-vindo Bernardina Feliz aniversário Deus abençoe Sua vida Amém? Então vamos continuar Obrigado por você Deixar o seu like aqui Muito obrigado Vamos continuar Então Deus fala Por meio de sonhos Veja só Exemplo Exemplo Na Bíblia Sagrada Jesus Seria assassinado E Deus vai Enviar o seu anjo Até José Que era o esposo De Maria E diz assim Pega no menino E na esposa E leva Vai até o Egito E Jesus foi livre Da morte prematura E quando Herodes morreu O anjo aparece novamente No sonho e diz Volta Porque já morreu Aquele que procurava A morte do menino Então Mais uma vez Livramento E orientação Direção Então muitas vezes Deus vai livrar você Por meio de sonhos Não ignore os sinais Eu vou te dar alguns Não Você não pode ignorar sonhos Tá Existem sonhos Que você não Que você pode ignorar Porque não Procedem de Deus Tem sonho de Deus Tem sonho de Satanás E tem sonho Teu próprio Então você tem que saber Identificar Os sonhos Que vêm de Deus Mas Há sonhos Que você não pode ignorar Por exemplo Sonhar com aranha O que é que significa Sonhar com Expulsando demônio O que é que significa Sonhar com morto O que é que significa Sonhar com predadores O que é que significa Isso é muito importante Sonhar com cobra Correndo Não saindo do lugar Sonhar Sendo abusado Sexualmente Sendo abusado No sonho O que é que significa isso Então Eu tenho Isso tudo Que eu acabei de falar aqui Você pode ir na Playlist Depois de acabar a live Agora não Você vai na playlist Que eu tenho no canal Sede sonhos E tem esses Vídeos todos Ou você escreve O que é que significa Sonhar com morto Profeta Tony Calado Vai vir O vídeo O que é que significa Sonhar com cobra Profeta Tony Calado Você escreve isso No Youtube Vai vir o vídeo Entendeu Não ignore Estes sonhos Louvado seja o nome de Jesus Terceiro Terceiro Sinal De que ele O Todo-Poderoso Está tentando Falar com você É Várias Pessoas Várias Pessoas Te alertando Sobre a mesma Coisa Sem Saberem Sem saberem Várias Pessoas Te alertando A Bíblia diz assim Pela boca De duas Ou três Testemunhas Pela boca De duas Ou três Testemunhas Toda palavra Será Confirmada Drica Alves Deus abençoe Sua vida Obrigado Pela sua Presença Aqui Louvado seja o nome De Jesus Então Vem uma pessoa Alerta De uma coisa Vem outra pessoa Alerta De outra coisa Vem outra pessoa Alerta Da mesma coisa São pessoas Que não se conhecem Nunca ouviram A tua história Mas estão a falar A mesma coisa Pode ser um sinal Que Deus Está Tentando Falar com você Pegou a visão? Louvado seja o nome De Jesus Cristo Pegou a visão ou não Meu amado irmão? Vamos para o quarto ponto Senão que Deus Está tentando Falar com você Você acorda De madrugada Você dorme bem Você acorda de madrugada Sem Sono O sono Vai embora Você acorda de madrugada As duas da manhã Ou três da manhã Ou qualquer outro horário E você está Sem sono Você ficou sem sono E você fica A lutar A virar na cama Para tentar dormir Lutar Talvez seja um sinal Que Deus Quer falar com você E o que você deveria fazer Seria Orar E buscar a Deus Orar E buscar a Deus Orar mesmo Antes de você Puder Adormecer Isso vai fazer Até vai ativar Sonhos proféticos Em você E Deus vai falar com você Amém Quinto Quinto Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Uma palavra Você abre a Bíblia E Sempre está a ir Para aquela palavra Deus Tenta falar com você Através Da sua palavra Também Quando você Abre a Bíblia Vai para um versículo E esse versículo Parece que ganha luz Em você Parece que ganha vida Você diz Uau Eu já li isso tantas vezes Mas nunca tinha entendido Sabe o que significa isso? É Deus falando com você Na palavra É Deus falando com você Na sua palavra Então você precisa Prestar atenção A isso tudo Meu amado irmão Que é extremamente Importante Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Será que está a ser bênção Para você? Eu quero orar Para você agora E eu gostaria Que você pudesse Deixar o seu pedido De oração aí Nós vamos orar E vou entregar Algumas palavras Da parte de Deus Para você Não esqueça Você que ainda não Deu o seu like Deia o seu like Deixa Deus te usar Como um canal de bênção Amém? Faça isso agora Louvado seja o nome De Jesus Cal Rocha Cal Rocha está dizendo Sonhei entrando Em uma casa Família saindo De lá Estava com a mão direita Esmagada Cobras O que significa? Muito bem Esse sonho Já está falando Sobre Ataques espirituais Destruindo A sua família Mão esmagada Significa Que o fruto Do trabalho Não tem Como trabalhar Então É ataque Na família E é ataque No fruto Do trabalho Está entendendo? Então você precisa O que você precisa fazer? Jejum Vem e oração Pela sua família E pela sua área Profissional Amém? Louvado seja o nome De Jesus Pai nós oramos agora E nós pedimos A tua graça Que venha sobre nós O teu Espírito Santo Agora Que venha sobre nós A tua presença Bendita agora Baixa a sua glória Sobre cada um de nós Vem com o peso Da tua glória Meu Pai Vem com a tua virtude Vem com a tua paz Vem com a tua presença Sobrenatural Sobre as nossas vidas Nós oramos agora Pai no nome Do Senhor Jesus Cristo La mandeva la brosa Tecale varam De la brosa Franciel Maria Está dizendo assim Profeta Depois que conheci O canal do profeta Tony Calato Consigo orar Mais de uma hora Antes Não conseguia Nem dez minutos Gratidão Isso tem preço Irmã Franciel Maria Isso não tem preço Se você quer De facto Orar mais Você está no lugar certo Participa nessas lives Deus vai ativar A tua vida de oração Deus abençoe Franciel Deus abençoe A vida da Rosimeire Armelinda Pai do Senhor Sonhei com um pé De pinha Mas carregado De limão O que significa Profeta É Um pé de pinha Mas carregado De limão Isso é algo Desconcertante A pinha Não gera Limão A pinha Não gera Limão Então O que Deus está tentando Falar com você Porque a Bíblia diz assim Que Deus fala por figuras Analogia João capítulo João capítulo 16 Versículo 25 A Bíblia diz assim Que estas coisas Estas coisas Tenho dito Por meio De enigmas Analogia Parábolas Figuras Mas chega a hora Que não falarei Por meio De enigmas Mas claramente Abertamente A respeito Do Pai Então o que Deus Está dizendo aqui Para você É que Existe uma mistura Que você não pode fazer Então Deus está orientando Para você Não misturar Não esperar Fruto De algo Que não era suposto Produzir fruto Deus está falando Com você E é muito forte Ora comigo agora Debaixo de Efésios Capítulo 6 Versículo 10 Diz assim Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder Revesti-vos De toda Armadura De Deus Para que resistis Contra as Estutas Ciladas Do diabo Entendeu Para você Resistir Porque nós não temos Que lutar Contra carne Nem o sangue Mas contra Principados Potestades Contra espíritos Malignos Contra Espíritos Malignos Então Se a nossa luta Não é contra a carne Não é contra o sangue É contra espíritos Malignos Nós precisamos Nos fortalecer No espírito A nossa força Está no espírito A nossa força É Deus Em nós Então nós precisamos De buscar a presença De Deus Amém Pai no nome de Jesus Nós oramos agora E nós clamamos Pela tua bendita presença Que venha sobre nós O peso Da tua glória Que venha sobre nós A tua virtude Que venha sobre nós A tua presença Maravilhosa Espírito Do Deus vivo Queremos mais Queremos mais Queremos mais Do teu poder Queremos mais Da tua graça Queremos mais Da tua bendita presença A presença De Deus Está baixando Sobre vocês Agora A presença De Deus Está vindo Sobre você Agora Começa a receber Essa graça Maravilhosa Começa a receber A presença O amor De Deus A paz De Deus A alegria De Deus Há pessoas Aqui que estão Com depressão Há pessoas Que estão Com dor Nos olhos E algumas Pessoas Estão a sentir Picada no rosto Picadas de agulha Deus está Libertando você Da macumba Da feitiçaria Do mal O poder De Deus Está descendo Sobre você Agora Receba o toque De Deus Agora No nome De Jesus Cristo Nazaré Que a presença De Deus Venha sobre nós Agora Que o Espírito Do Deus vivo Venha sobre cada um De nós Agora Receba a graça Divina Receba a presença De Deus Em nome Do Senhor Jesus Cristo Irmão Vinícius Irmão Vinícius Está dizendo assim Profeta Boa noite Estou pensando Em alugar um Escritor Para trabalhar Preciso De uma Confirmação De Deus Libero Uma palavra De Deus Eu vou pedir Para você assistir Um vídeo Que eu tenho Aqui No canal E esse vídeo Esse vídeo Que eu tenho Aqui no canal Ele diz assim Cinco passos Para saber A vontade De Deus Acerca De algo Cinco Passos Para você Saber A vontade De Deus Acerca De algo Ok Assista esse vídeo Que vai dar Orientação Para você E eu Aqui falei Deus Deus vai falar Com você No teu espírito Vai te dar Paz Quando há Algo Que é Da vontade De Deus Mas ele Vai tirar Essa paz Quando você Está a fazer Algo Que não É da sua Vontade Se você Estiver A buscar A sua Presença Amém Louvado Seja o nome De Jesus Cristo Diga glória A Deus E aleluia Diga glória A Deus E aleluia Pai nós Buscamos a tua Bendita Presença Agora Espírito Santo Seja bem Vindo Espírito Santo Seja bem Vindo Aqui nós Buscamos a tua Bendita Presença Senhor Jesus Vem curar Vem libertar Vem transformar Vem trazer cura Em o nome Do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Começa a orar Agora no nome De Jesus Chamando a presença De Deus Chamando o Espírito De Deus Agora Para entrar Na tua dor Para entrar Na tua causa Começa a receber Agora a glória De Deus Começa a receber Agora a glória De Deus Em nome De Jesus Cristo Começa a receber Cura Agora Você que está Se tornando Assinante Do canal No sábado Eu faço Uma live Para os assinantes Do canal Duas vezes Por mês Eu faço Essa live Que é para os assinantes Do canal Aqui Esse sábado Estou crendo Em Deus Que estarei fazendo Essa live Tá bom Então você Que se tornou Assinante Controla sempre Na aba Comunidade Que eu vou Anunciar Quando é Que a nossa live Vai ser feita Deus abençoe Sua vida Evelina Paz profeta Uma palavra De Deus Sobre a minha vida Levanta as tuas mãos Evelina Eu declaro A mão de Deus Sobre a sua vida A mão de Deus Sobre a sua casa A mão de Deus Sobre tudo Que tem a ver Com você Meu Deus Alguém Que está sentindo Uma dor Evelina No lado da cabeça Na parte lateral Deus me revela E o Senhor Está a dizer assim Que a mão de Deus Vem para trazer Libertação Na sua família Receba a libertação E cura agora Porque o Espírito De Deus Está entrando Com cura Escuta Você pode duvidar Mas você não pode Duvidar De resultados O poder de Deus Está se manifestando Agora Tem pessoas Que estão a sentir Ânsia de vômito Tem pessoas Que estão a sentir Estão a sentir Agora Dores na garganta Peso nas costas Há uma presença Maligna Que está a ser tirada De você agora O Espírito de Deus Está curando Você Está libertando Você Você não veio Aqui ao acaso Foi Deus Quem trouxe Você E Ele trouxe Você para Te curar Ele trouxe Você para Te libertar Começa a apresentar A tua família Agora na oração Porque Deus Porque Deus Está entrando Na família Está entrando Na saúde Tem pessoas Aqui que estão Com dores E Deus Está curando Você agora Algumas estão a sentir Como se estivessem Esfregar bálsamo É o Espírito de Deus Curando você É o Espírito de Deus Libertando você Receba a mão De Deus agora Receba o poder Do Espírito Santo Agora Louvado seja o nome De Jesus Cristo Jéssica Está a dizer Assim que o profeta Começou a ministrar A palavra Senti Taquecardia E fiquei gelada O que significa Isso é um ataque Espiritual Para você Não ouvir a palavra Porque Deus Está falando com você Mas eu repreendo Agora Em nome de Jesus Coloca a mão No seu coração Repreendemos agora Há um anjo de Deus Na tua frente agora E esse anjo Está tocando No seu coração Receba a cura Agora no nome De Jesus Cristo Receba a cura Agora no nome Do Senhor Jesus Cristo Receba a cura Agora no nome Do Senhor Jesus Cristo Receba a libertação Agora no nome De Jesus Cristo De Nazaré Louvado seja O nome Do Senhor Jesus Vitória Receba a mão De Deus Na sua vida Deus tem desafiado Você para novos níveis Deus tem desafiado Você para um novo nível E eu quero dizer Para você Chegou o tempo De você dar atenção As coisas mais profundas Do Espírito de Deus A palavra de Deus A oração O jejum É tempo de você Buscar com intensidade Porque Deus tem falado Com você Alguém de nome Rosi Estou a ouvir Com clareza No Espírito Rosi E o Espírito de Deus Me disse assim Que está tocada Rosi agora Porque há um problema Dentro do ventre Na região da barriga Eu vejo uma bola Crescendo Deus está curando Você não haverá Câncer Não haverá cirurgia Receba a cura No nome de Jesus Cristo de Nazaré Você está curado Escreva aqui nos comentários O que está acontecendo O que está acontecendo Porque Deus está operando Em nome de Jesus E não esqueça De deixar o seu like Em nome de Jesus Deixe o seu like aí Você sonhou Que alguma coisa Sufocava você O que isso significa Isso significa Que você está Sob ataque espiritual E que você precisa Orar e jejuar E confrontar Essa força das trevas Está entendendo Eu repreendo isso Em nome do Senhor Jesus Receba libertação Agora no nome De Jesus Cristo Pelo poder Do Espírito Santo Ana Santos A mão de Deus Vem sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre tudo O que tem a ver com você Declaro libertação Declaro a mão de Deus Sobre a sua casa E sobre a sua família Nós queremos mais de ti Seja bem-vindo Espírito Santo Fortalece cada um Que aqui está Em ti Na força do teu poder Aonde a fraqueza Haja cura Aonde a doença Haja cura Aonde a fraqueza Haja renovo Reavivamento Avivamento Pai no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Mais da tua presença Mais da tua glória Receba libertação Você que está com angústia Você que está com pressão Você que está com depressão Você que está com medicamento descontrolado Você que já não sabe O que vai fazer da tua vida Receba o toque de Deus Agora em nome Jesus Cristo de Nazaré Inês Freitas Está a ser curada De todo o mal Eu vejo um ataque No coração da Inês Freitas Receba a cura Pelo poder do Espírito Santo A mão de Deus Toca na Priscila agora Receba a graça de Deus Franciele Deus chama você De missionária Receba a mão de Deus No nome de Jesus Claudineia Lê o porto É tempo de você Deus está a chamar você Para o despertamento Desperta Tu que dormes Lembra-te De onde caíste E volta As primeiras obras Ela manda Porque senão Virei a ti E vomitar-te Da minha boca Porque não és quente Nem és frio Deus está a dizer assim É tempo de você Voltar para o braço do Pai Para a intensidade Para a oração E Deus está dando Três dias de jejum Junto com o Salmo 51 E o Salmo 91 Para você Receba essa graça No nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Senhor obrigado Pela tua presença Obrigado pelo teu Espírito Aqui Obrigado por curar Por libertar Por transformar Escreva agora Seu pedido de oração Eu quero orar Por esse pedido de oração Pai no nome De Jesus Cristo Em o nome de Jesus Cristo Vai tocando Toca na Patrícia Senhor Eu vejo uma menina Patrícia Vejo uma menina Deus a te abençoar Lama Toca na Etianete Toca no Tiago Senhor Toca agora Calamandevalabros Tekelevarai Xalabagadigerevegelebos Salabrandekelevarai Nilza Você está sendo curada Agora nas pernas Receba essa cura No poder do Espírito Santo Vera Deus está tocando Na sua família Receba a graça De Deus Lucas Que a mão de Deus Venha sobre a sua vida Volta para o chamado Diz o Senhor dos Exércitos Daniel Receba a mão de Deus Na sua família No seu casamento No seu relacionamento Pelo poder do Espírito Santo Receba a graça divina No nome de Jesus Cristo Calamandevassá Gesiane Gesiane Aguiar Receba a mão de Deus Na tua vida Na tua família Na tua casa Que a mão de Deus Venha sobre você Todo o mal Seja removido Calamandevassá E delevarai Degelebrose Tekelevará A mamacumba Que Deus está desfazendo Hoje em nome de Jesus Cristo Calamandevassá Numa região sul E o Espírito do Senhor Entra com libertação Calamandevallabros Tekelevarai Delevarai Salabrandegelebrosa Graziella Receba a cura De todo tumor Deus está restaurando Famílias Deus está restaurando Casas Deus está restaurando Filhos Que foram nas drogas No nome de Jesus Receba a libertação E o toque de Deus Na sua vida Na sua casa Em o nome Do Senhor Jesus Cristo Receba a mão de Deus Escreva aqui nos comentários O que está acontecendo Tem pessoas com ânsia de vômito Tem pessoas sentindo Algo a sair Vomitando A mão de Deus É sobre a sua vida Sobre a sua casa E sobre a sua família Não se esqueça De deixar o seu like Por gentileza Não se esqueça também De orar por nós Precisamos muito Da tua oração Tá bom Ora por nós Para dar continuidade Ao trabalho de Deus Aqui Tá bom Deus abençoe Priscila Machado Fernando Menezes Ok Eu vejo uma aliança Quebrada E vejo uma serpente A forçar essa aliança Para quebrar todo o mal Para quebrar Um relacionamento E todo o mal Hoje é desfeito Pelo poder do Espírito Santo A mão de Deus É sobre a sua vida Eu vejo assim Deus dizendo Para dizer para você Se Deus é por nós Quem será contra nós Entendeu? Se Deus é por ti Quem vai ser contra ti? Se Deus é a teu favor Quem será contra? Receba esse recado De Deus Em nome de Jesus Cristo Toca de Deus Na sua família Rosimeira Amelina Profeta Se eu pagar um preço Pelo meu filho Será que o meu Deus pode fazer um milagre? Que preço é esse? A gente não compra Milagres com dinheiro Mas Você pode pagar O preço De buscar a Deus Orar por ele Jejuar Buscar a sua Intimamente Deus E Deus vai operar Sim senhora Pelo seu filho Paga o preço Paga o preço De buscar a presença De Deus Paga o preço De buscar o Espírito De Deus Deus vai estar Transformando E curando O seu filho Com certeza No nome de Jesus Cristo Louvado seja O nome de Jesus Deus abençoe A vida Do nosso irmão José Ricardo Uma palavra Para a minha vida Espiritual Financeira e saúde E a esposa Se você estiver Com ela Coloca a mão No ventre Da sua esposa Porque eu vi Um ataque No ventre A cura Chegou para ela No nome de Jesus Cristo Deus está com vocês Todo o mal Que foi lançado Contra vocês Está desfeito No poder do Espírito Santo Fábia Salmos 37 Para você É profético Amém Eu vou sair por agora Está um pouquinho Cansado aqui Muito trabalho Mas vou pedir Para você orar por mim Não se esqueça De subscrever o canal Se é a primeira vez Deixe o seu like Partilha Copia esse link Manda para alguém A muita gente Que precisa ouvir Esse recado De Deus E se você não ouviu A mensagem Depois de eu terminar A live Recua A mensagem está no princípio Assista a mensagem Manda o seu testemunho Para mim No Instagram Profeta Tony Calado Manda por mensagem Lá no direto Escreva na última postagem Que eu fiz Profeta Tenho Mensagem No direto Amém Fábia Por favor Leia O livro de Romanos No seu capítulo 8 Todo capítulo É profético Para você Um beijo no seu coração E até amanhã Na nossa live Das 12 horas Horário do Brasil 16 horas Horário de Angola